Não escuta a célula ali? É, mas é... É, mas é... Calma, é... É, mas que brindamos por a energia deste novo ano que flui entre todos... Eu vou brindar que eu quero apagar o meu fogo do meu ego. Calma, o meu fogo de quê? O ego. É que agora é o fogo do meu ego também. Ah, sim. Formar... É, é... É... Assim, eu vejo como que o Álvaro fiz há um tempo e eu vejo que foi o profissional que ele era e que ele não era. Porque ele tinha acompanhado o Álvaro. Mas, sim, é uma coisa... A melhor coisa é acompanhar uma pessoa sem estar... sutilmente. Sem ter aquela coisa... Se eu estar tratando ela. Desde que eu conheci ele, é um cara muito humilde. Muito humilde. Tinha a capacidade que ele tem, de avanços. Então, a humildade de Deus... Eu vejo que tem um fogo louco. Um para o normal. Quando ele chega no estágio. Então, o Álvaro... Pronto. Aí, o que faz isso? Isso não é doido, isso é piso. É provável que só é doido. Ah, eu gosto também. É, o Viagra de espanhol chama Torrão. Ah, ah, ah. Ah, o que faz isso? Não, se vai aceitar. Agora é o que faz isso, não é? Eles tomam Torrão e... Torrão aqui é outra coisa. Não, não parece isso. Eu falo Torrão. É, como é que é? Ah, Torrão. 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 Você fala que é o Viagra. É o Viagra de espanhol. Ah, é, ah, menino. Torrão. Ele anda na maleta cheia. Não. Mas, de vez em quando eu estou agradecido com o valor. Mas, o que a gente pode fazer? Já comeu, depois ou não? Torrão, depois? Melo. Mas, me diga, o que eu posso fazer para diminuir o tamanho do meu ego? Agora sim. Você está vendo ele? Eu não. Então, não posso fazer nada. Eu nem sei por que, eu sei o médico desse tamanho que você está falando ali. Mas, eu vi a vida. Eu entendi também o que sou. Aí também é. É, né? Pode ser. Pode ser. Tem parado, né? Tem muita autoconfiança também. Tem muita autoconfiança. Quando você tem uma autoconfiança plena, o ego cresce. Não. Não pode. Não pode? Não. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. É, pode explicar mais. Ah, o ego tem que ver. Mas, parado, onde eu vi, eu precisava ter. Quando tu tens muita autoconfiança. Nós vamos ter a oportunidade de se encontrar daqui. Os oito anos. Eu falava, que isso é diferente. Os oito anos? Provavelmente eu vou comentar diferente. Não. Eu acredito que eu sou que não. Eu não sei se você tem algo que não é legal. Não sei se você tem algo assim. Não importa não, perto dos 70, né? Que aqui foi. O maior veneno do senhor Manoel é que eu já senti o prejento do Eric em palestra e eu perdi o telefone. Ouvi a fita e se tinha morro, sabia a minha própria fita. Você sabe o que é bom disso? É fazer palestra e filmar você. Depois você vê você. Aí, meu amigo, só você e você. Essa, por exemplo, é a primeira reunião que eu tinha participado da paranormalidade. Já tive amigos, paranormais, tive convidados e eu nunca aceitei. Já viu como você já está evoluindo? O Eric já estava ficando menor ainda. Você não aceitava antes o Eric? Não, não aceitava porque não tinha tempo. Não confia no meu dia tinha. Eu te matei com 29? É o pior, só. Eu trabalhei desde muito novinha. Então, quer dizer, você tem que desenvolver a tua autoconfiança. Você não tem orgulhoso pelo mundo? E a gente vem muito novinha com a minha mulher. E a gente precisa realmente se superar. Tem um ponto aqui dentro do Eric, que eles falam que você tinha que morrer para renascer. Morrer é depois que você cresceu. Então, na importância, se você tivesse sido a criança, quem eu era, que eu lutava. Não tem nada a ver com o lutado. O que lutava é o que eu. Você ia viver em uma coisa que não tias lutava. Você já nasceu. O que você é, você vai ser o que vai ser. Só que existe uma preocupação desse de nós, que é que as coisas não acontecem, se a gente não lutar tanto. Para nós é o que isso? Para mim é o que foi. Não tem nada a ver com o lutado. Olha o debate que me barulhar com a Moriú. Não é verdade? E o que está acontecendo contigo? Eu falei que não me mostrei mesmo. Não é. Não é. E já tem situações bem complicadas aqui. O governo com a política e a política contra ele, imagina que ele, na cidade, contra a política, ele fez isso. Se a gente tem isso, pode. E hoje ele está conquistando tudo e volta. Por quê? Não está lutando. Ele está fazendo um trabalho que a gente foi gestor. Sufimente ele está todo mundo. Você sabe que eu comecei a fazer uma educação de volta agora, porque eu conheci o senhor Caponino? E daí eu estava falando para ele, olha, eu desde criança e tal, acontece assim e tal. Eu comecei com ele, contei o que me acontecia e disse que eu consegui detectar a doença do corpo. Por causa da energia. Eu sinto uma energia suficiente. Não sei o que dizer exatamente qual é o ordem, sei a região. Porque eu não conheço muita anatomia. Não vamos nos testes, não. E é uma coisa assim muito interessante. Ele fez um teste comigo. Ele disse que você detecta. E daí eu detectei. E ele disse assim para mim, Você é para o normal. Parece que ele me convidou. Mas eu faço um teste comigo. Eu quero saber se é ele que passou a chamar contra ti. Não sei o que é ele. Ele é o assessorial. Ou o assessor você que é assessor. Então... Então... Ai, deu um bebidinho agora. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vai. Olha se eu fiz alguma cirurgia. Não sei. Não sei. Não sei. Mas a cirurgia está com certeza. Já está bom. Tudo bem. Não sei. 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 Boa, ruim. Fica torta, alta. Não é. Mais forte. Não sei. Não sei. É o que é. Pode ser o que? Pode relaxar, te deixar mais leve. Hum, não. Como a natureza. Tem mais energia. Tem que vibrar. Não. 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 Ele tem uma pessoa muito saudável. Pode ser o que é bom. Para ter certo. Ele fica com certeza que o corpo tá comigo de tudo. Não sei. Não tem problema, né. O coração na seu coração. Ele está Stars will move lá, né? Ele gosta que estar fazendo o pessoal ao seu coração. E o coração na sua coração para tirar Vê-la então. A vanuê-la está mais grave na sua explicação ela. Obrigado. com muitas dificuldades do paranormal, por isso que a parapsicologia nunca foi liberada em três países só. Por quê? O parapsicólogo que é paranormal, quando ele é submetido a um teste, não passa nem o teste. E o paranormal tem as mesmas dificuldades. Muitos poucos paranormais, quando é submetido a teste, passam o teste. Por isso que até hoje a ciência nunca bateu o martelo com o paranormal. É muito difícil. Mas você estava pronto. Existia uma barreira. Não, não é isso. A partir do momento que você não buscou o seu controle, você só me ouve, só me ouve e guarda o que você. Porque não vai ser dica onde você gosta. Vai ser dica onde você gosta. E quando você quer, não é só você. Todas as vezes que você é testado, que você tem a presença do ego, vai ficar tranquilo. O ego vai se deixar você sustancioso, vai goer a unha, vai espiar a estação. Não, não vou com isso. Então, está tudo, na boa. Tudo isso é o que se fala do psiquismo. Entendeu? Você pode dizer que uma pessoa, por exemplo, que ela vai ser interrogada, uma pessoa está preparada, uma pessoa está preparada. Muitos filmes mostram isso. Eu já trabalhei na polícia, você vai interromper, vai interromper uma pessoa que não tem nenhum ego. E você matou e caiu, convite o livro acerto. Ele não tem nada. Não, não. Mas tem dois tipos de pessoas que não tem nem um ego. Não, não. E quando ele é testado, como ele é muito sensível. Você pode ver, então, na hora que eu fui testado, você ficou meio de mim, isso não vai dar certo. Você mesmo bloqueou o meu canal. Você mesmo bloqueou o seu canal. Tomei o vinho. Eu nunca pego. Eu tive um teste, eu tive um teste, mas aqui nós tivemos um teste do bafômetro. Nós conseguimos reduzir em instâncias o alvo do organismo. Lógico. E aí, ele estava me falando aqui. Estava publicando, eu já estava ali. E é uma coisa que eu vi fazendo em centros do Umbanda, porque eles ficaram... Mas o cara do Umbanda estava aqui e não conseguia fazer. E no final... Lembra desse? Não vou controlar. Eu vou controlar. Justamente eu estou falando aqui. Não, o cara do Umbanda vem, um mestre do Umbanda, que era forte. Quando tornava, incorporou. Incorporou. Não, não. Não, não, não. Porque a minha sensação, eu sentia assim, eu sentia assim como se tivesse uma barreira que eu não conseguiria tratar. Você que colocou o bairro, Elidice? É o problema do meu. Prova, 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 prova o bairro. Prova com o bairro, coloca o bairro. Não, você colocou? Porra. Não, não. Nesse momento, a paranormal está encontrando no HIIT alguns tipos de doenças. Ela tem uma sensibilidade muito grande. E você confirma ou não? Confirma. Pulmão forte. Coração forte. Analisa os ombros dele. Vê com qual ombro que tem problema. O que tem nesse ombro? É o ombro com problema ou não? Nas pernas dele, quais são as pernas que deram problema? Não é normal. Emite um nível de radiação. Um nível de radiação, certo. Ela está analisando agora a paranormal, está analisando as pernas dele. Confirma. 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 Não? Mas eu tenho certeza que senti. Só que eu não estou canalizando toda a energia que sentisse alguma coisa nele. Eu acreditando que eu tenho dor aqui. Qualquer um... Eu senti. Ah, então. É interessante. O rico é esperto. Inteligente. Como é? Ele canalizou a atenção que ele tivesse um problema no joelho e tal. E conseguiu enganar a paranormal. Conseguiu? Conseguiu. Obrigado, querida. Obrigado. Não vai ser um problema no joelho. Olha que beleza. É grande. É grande. Esse é grande. É. O outro detalhe. Outro detalhe. O outro detalhe. Passa para mim. Passa até você. Passa através de mim. Como você vê, eu arrepio. Arrepio por quê? Por causa da energia dele. Se eu não fizer isso, quem vai? Vou passar para ele. Ainda tem? Porque tem muita carga. Chama agregados. Mas de que estão compostos? Iones? Iones? Ionização? Agregados. Vibracional, porque está aqui, está machucado aqui. Então eles têm o que? Uma certa informação aqui, vibracional com defeitos. Agregados. Então esses agregados passam para ti. Se você não fizer isso, isso daí é a sua própria intuição te ensinando a você se limpar. É como os animais fazem. Se você não fizer, você pode estourar sem o problema no mesmo braço. Por exemplo, se eu invito para ele, como ele tem um canal muito aberto comigo, eu vou criar um agregado, por exemplo, de como se estivesse tocando nele, no peito dele, e já empurrando o corpo dele. E já empurrando o corpo dele já. E aí, como é que você vai fazer? E aí, como é que você vai fazer? E aí, como é que você vai fazer? Vai lá dentro do lugar. É um protetor. Você tem uma... Você tem uma amiga muito boa, que eu gosto muito? Você é grandão, hein? É, grandão, vai lá atrás. Consenta, vai lá na minha irmã. Você não vai conseguir. Vai lá na minha irmã. Vale pra mim. Legal, né? Tudo aqui. Afinal de mim, o amor. Isso. Tem problemas que di um pedaço quieto. Na conexão tá, né? a gente está no livro a gente está no livro é interessante é só que eu escutei o menino é só como um como uma coisa que não é bom que não faz não, não, porque é o que eu escolhi é o que eu escolhi o resultado é o que eu escolhi é o que eu escolhi é forte 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 o pesquisador é forte se você pegar o paranormal e não fala tudo vamos ver só que ela já deu a afirmação dela Marcos tem alguma coisa de errado? não a categoria dela eu sinto quanto digamos em tratamento em conversa eu nunca senti como eu sentia dela porque ela tem mulher ela eu sinto energia é ela tem energia das mulheres sim até mesmo energia das mulheres é é mesmo e ele está tão limpo é a mesma energia não é é é é é é Agora, analisa o saco sexual. Não, tem o meu telefone. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Como se deu? Agora, deixa fluir agora. Não é grátis, é grátis flexibilidade. Não, é só fluir. Toda a nossa indústria energética está aqui. Nesses primeiros chakras. Entendeu? A sombra da humanidade começa aqui. Você pode ver que na sua infância, na sua força sexual, é muito diferente. Você nunca percebeu isso? Não. Muito pelo contrário. Quem imprimiu? Sim, comecei minha infância muito mais tarde. Sim, sim. Porque a maioria... E sabe por que ou não? Não, não entendi, meu amor. E sabe por que ou não? Sim, eu tinha um problema energético. Então, ela atrapalhou por quê? Eu sei que eu fui uma mulher doente até 21 anos. Eu também. Quanto mais você liberar essa área, não liberar essa dificuldade, liberar a área. Se tornar legal com ela. Sim. Não, hoje não tenho essa mulher. Sua mãe já de 5 filhos. Quanto mais liberar, mais... Quanto mais liberar... Já nem a mesma dirigir a toda mulher. Que... E eu... Me desespero depois de hoje, então? Não. Não, não. Já atrapalhou esse trauma. Já atrapalhou? Hoje ele ama a ex-mulher. Pelo contrário. Porque são energias compatíveis. Compatíveis. Geralmente, a compatibilidade de energia se dá muito bem. Eu também... Eu gosto de alienização com a mulher. Eu prefiro fazer com a mulher porque é com o homem. Entendeu? Quando tem uma mulher equilibrada, ela... Delícia. Se deita, troca. Então... Ele teve um relacionamento com uma certa pessoa que tinha o mesmo sistema vibracional que ela. Mesma coisa. Ela... Na hora que ela tocou comigo aqui, na hora que ela fez... Eu conheço níveis de energia de mulher. Níveis altíssimos de energia. A energia dela é uma energia muito gostosa de ficar abraçada. Que a gente... É. Tem até que tomar cuidado. É? Basta a energia amor. É. Muito amor. Muito amor, sim. Mas é isso que é o perigo. Borde a rosa, sim? Não é verdade? Borde a rosa. Borde a rosa. É. E a minha teoria é que a energia do amor é o cuidado. É. Ela cura e une. Tem que tomar um cuidado danado. Não. Porque se ele tiver com um problema afetivo, ele pode canalizar isso. E formar uma compreensão. Abre a porta. 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 Vamos lá. Por exemplo. Se você tem uma carencia afetiva... É. Se você tem uma carencia afetiva e ela vem energizar você, ela vai trabalhar todos os seus charters. Meu. Você vai começar a criar sua família. Aí você vai começar a querer sentir energia toda semana. Isso vira uma coisa de uma bola de gol. É. Deve ser. Deve ser. É. É uma dificuldade. Não, não. E aí começa dentro de você. Então vai fazer uma energização nela. O fato de você ter assistido amor, aí é o seguinte. Aí é a carencia de amor aqui dentro. É. Mas não foi o que ela falou. Não, não. Porque eu... Não, mas daí é... Eu irradio mesmo e procuro onde irradiar amor. Ela é paranormal. Autodata. Então ela já não passou por certas disciplinas. Exato. Ela vai para a edição dela. Então ela está passando amor para você. Só que quando você relatou, é a carencia aqui dentro. É. Falando. A leitura. É. A sua carencia falando. Então quer dizer. A gente pode ter aconchego. Disso. Disse. É uma pessoa para você. Pô. Você fica um pouquinho. Deixa eu... Ah. Me traté. Me traté. Me traté. Ontem eu percibi. Uma amiga que vinha. O abraço. O abraço. Sabe o que é? Quando abraça uma pessoa. É novo formato. Novo formato. Se não que abraça, se queda assim. Mas porque o corpo... Não é formato. Então, não sei se você sentiu alguma vez que está sensação de bem-estar. Satisfação abraçada. Não é formado como está você. Sabe o que é? Sabe o que é? Sabe o que é? Uma mulher. E sem nenhum vínculo a Sabe? Sim. Então... Isso é... Isso é... Ah. Vou mudar minha própria profissional. Entendeu? Agora me deu um abraço. O que é que sentiu? O que é que sentiu? Fique pro lado da... É, é que ela tinha que me abraçar. Não pode sentir pior. Não, 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 não! Vê a resposta para você. Vê a resposta. Eu não sei a resposta. Vê a resposta. E a gente me abraçou e foi dar resposta. Porque ela não capturou a resposta. Não capturava a resposta. Foi da criança? Não sei, eu senti mesmo uma coisa assim. Você me entregou como uma criança? Não percebeu? É verdade, eu acredito. Eu não conseguia... Eu peguei nenhum momento em que eu sempre me recordo, quando eu tinha um ano e pouquinho de idade, no momento em que meu pai me reprimiu, eu sei que eu tinha o que eu tinha com medo. Eu peguei esse momento e trouxe ele. Essa memória. É, não tinha mesmo, não senti uma... Mais uma maldade assim. Nada de hum... Nada de hum... Nada de hum... Nada de hum... Até que eu me perdi. Porque ele estava no outro fundo. Que legal isso! Você pode transportar vários lindos. Então a partir do momento que você trabalha o seu interno, Por isso que é o equilíbrio. O equilíbrio está aí. Você trabalha o seu interno. Por exemplo, se você é apaixonado demais, já é desequilibrado. Se você sente ciúme demais, já é desequilibrado. Mas, Alex, então não tem que ser apaixonado, não tem que gostar. O gostar da pessoa é esse tipo. Por exemplo, eu tenho uma carga de energia pelo Satornino. Nós ficamos um dia todo filosofando. Nós não temos nada afetivo. O que nós conhecemos? Olá,... Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Ele é um e-mail aqui, boa noite. Eu sou Carmen, eu sou Carmen. Eu sou Carmen, boa noite... Eu sou o Alexandre de Brasil. Eu sou o Alexandre de Brasil, boa noite... E aí, Rafael, como é que está lá? Acompanha? Tá bem. Tá vendo? O que é pedido? Como vai, Marcos? Tudo bem, Jarek? Esse é o Álvaro professor de Questão Física, professor de Questão Física e também o Henrique. Como vai Henrique? Tudo bem? E esse moço bonito, quem é? Como vai, Rafael? Também é o filho do... do Álvaro. Ah, muito bem. Muito bem. Agora, vamos tentar então... Ninguém me apresenta. Vamos ter que abrir um pouquinho. Vamos lá, e tudo bem. Vim identificar o pessoal. Ah, muito bem. Muito bem. Você aqui que passou agora pela experiência? Não está. Não está. Não está. Não está. Não está. Ele é meio arredondado, a gente põe a cadeira. Não vou estar derrubando a sala. Você que está filmando? Não, eu não sei. Não. Não, não. Não. Não está. Não. Não. Onde é que dá uma pausa aqui? Onde é que dá uma pausa? Obrigada. Obrigada.